Conheça as fases de vida do gato e o comportamento característico de cada uma. Os gatos costumam passar por quatro fases de vida, filhote, jovem adulto, adulto e idoso. Em cada uma delas, os cuidados necessários mudam. Conhecer o animal de estimação a fundo, entender suas características e necessidades, é o dever de um bom tontor. Os donos de gato, por exemplo, precisam saber que os bichanos passam por quatro fases de vidas diferentes e em cada uma delas mudam o comportamento e a necessidade de cuidados. Confira conosco as fases da vida de um gato. Mas antes, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Os pets agradecem. Gato-filhote Até um ano de vida, o gato é considerado filhote. Nesta fase, o gatinho é considerado frágil e bastante dependente. Ele terá momentos de muita brincadeira e também os de insegurança e medo por sentir falta da mãe. Isso exige atenção e carinho por parte do dono. O filhote necessita de amamentação pelo menos até os 45, 60 dias de vida. Após o desmame, ele necessita de nutrientes especiais e enriquecidos. Uma ração de boa qualidade ou uma alimentação caseira balanceada com o auxílio de um médico veterinário são essenciais para seu perfeito desenvolvimento. Além disso, o sistema imunológico ainda está sendo formado. Por isso, as vacinações, vermífugos e prevenções a ectoparasitas não podem ser negligenciados. Gato jovem adulto A partir do primeiro aniversário até os 3 anos, o gato passa a ser considerado um jovem adulto. Agora ele começa a colocar em prática tudo o que aprendeu na primeira fase da vida e que o dono já tinha desistido de ensinar por acreditar que ele nunca aprenderia. O bichano continua querendo brincar boa parte do tempo, mas pelo amadurecimento sexual, a vontade de conhecer e explorar o mundo se torna cada vez maior. Por isso, a casa deve estar bem protegida para que não ocorram fugas. Os cuidados principais do dono devem ser Procurar um veterinário para realizar a castração caso não haja desejo de procriar Disponibilizar muitos brinquedos, como varas de pescar, arranhadores e túneis Substituir a alimentação de filhote pela de adulto ou raça específica E atualizar as vacinas anualmente Gato adulto Dos 3 aos 7 anos de vida, o bichano se torna um adulto Mais maduro, a necessidade de oferecer companhia ao tutor aumenta E ele se tornará mais carinhoso Mesmo que as brincadeiras continuem sendo interessantes Como o gato fica mais calmo, o tutor deve ficar de olho no seu peso, evitando a obesidade Outro cuidado para uma velhice mais saudável é o controle da ingestão de água Quanto maior a oferta de água limpa e corrente, mais eles bebem e menores são as chances de doenças renais Gato idoso Aos 7 anos de idade, o gato chega na última fase de sua vida E passa a ser considerado idoso As horas de sono diárias aumentam O bichano fica mais tranquilo e manhoso Buscando sempre pelo carinho do dono A prática de exercício se torna uma atividade que deve ser incentivada pelo dono O tutor deve se preocupar mais com a saúde do pet E fazer check-ups mais frequentes com o médico veterinário Para aumentar a sobrevida A alimentação também deve ser readequada Já que esse felino não precisa dos mesmos componentes que na fase anterior E aí, conheceu as 4 fases de vida de um gato? Então, se gostou e ainda não é inscrito Se inscreva no canal, ative o sininho Para que possamos trazer mais vídeos como esse Os pets agradecem